Estamos de volta com a Antena Paulista no Solo Sagrado, a sede espiritual da Igreja Messiânica no Brasil. Amanhã os católicos celebram o Finados. Dois milhões de pessoas são esperadas nos 22 cemitérios da capital. O maior é de Vila Formosa, na Zona Leste. Tem 100 mil sepulturas. Mas existem religiões que não lembram a data do Finados. O islamismo e o judaísmo não fazem orações especiais neste dia. Quem explica o porquê é a repórter Muriele Fernandes. Logo na entrada, a estrela de Davi mostra que este é um cemitério diferente. Na sala de orações, o ritual é rápido. A homenagem aos judeus mortos não tem um dia específico, nem deve ser feita aqui. Na religião judaica, nós temos quatro vezes ao ano, onde na sinagoga se faz uma celebração de finados, uma oração de finados, onde nós rezamos pela alma de nossos antepassados. No cemitério israelita do Butantã, na zona oeste da capital, há lápides apenas. Não vemos imagens. No mármore ficam escritos os nomes da pessoa em português e em hebraico e a data da morte. Pelos regimentos judaicos, a família pode descrever na placa as virtudes do morto. Mas esse é um ritual evitado. Algumas pessoas colocam aditivos quando realmente a pessoa era reconhecida, não só pela família, mas pelos amigos, pela comunidade, como uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Então eles colocam essa identidade nas sepulturas. A maior parte procura não gravar nada, quer por modéstia, quer por humildade, ou quer que alguém interprete que a pessoa, talvez não era tudo isso que está falando aí, em vez de ter um bom nome a pessoa falecida, ela acabar sendo difamada. As sepulturas são jazigos individuais e para sempre. Não há exumação. Cada judeu tem o seu espaço eterno aqui no cemitério. Cada sepultura é definida como um jazigo individual perpétuo. Em cada sepultura um falecido e nós guardamos dessa forma para o momento da chegada da era messiânica, pois nossa crença diz que com a vinda do Messias haverá a ressurreição dos mortos e todos os corpos retornarão à vida. Quase todos os túmulos mais antigos são feitos de material caro, mármore ou granito. Para não deixar tão evidente a diferença social entre as famílias, agora só um terço da sepultura deve ser de pedra. Os rabinos ficam nessas construções especiais. As velas servem para acender o caminho do morto. A cada visita, uma pedra deve ser deixada ao lado do túmulo. Os visitantes também podem orar neste memorial que relembra os 6 milhões de mortos no Holocausto. Aqui, há uma urna de chumbo com cinza dos fornos crematórios dos campos de concentração. Na saída do cemitério, um grande lavatório onde os visitantes devem se purificar. Abraão explica o porquê. Não existe nenhuma culpa ou responsabilidade sobre nós, que o nosso ente querido fica aqui e nós vamos embora. Não foi por culpa ou responsabilidade nossa que ele se foi. A sua missão foi cumprida. O Senhor dos Mundos retirou ele desta vida, mas as nossas mãos estão limpas. A religião islâmica também tem muitos preceitos diferentes dos católicos e dos judaicos. Para entrar no cemitério, por exemplo, as mulheres não podem estar com shorts curtos, decotes e também mostrar os cabelos. Por isso, eu estou usando o véu. O sheik que acompanhou nossa visita ao cemitério islâmico em Guarulhos, diz que também é importante cumprimentar os mortos antes de caminhar por aqui. É um solo sagrado e é uma morada das almas vivas. Então, nós cumprimentamos essas almas quando entramos, com o cumprimento islâmico que a paz de Deus esteja com vocês. O cemitério é de 1965. Antes disso, os corpos dos islâmicos eram enterrados em cemitérios públicos. Por isso, foi tão difícil abandonar alguns costumes católicos. Na entrada, ainda é possível ver grandes túmulos de granito e muitas fotos. Aos poucos, os seguidores foram percebendo que o luxo era desnecessário. Hoje, na parte mais nova, as sepulturas são mais simples. Elas precisam ficar a um palmo do chão para que possam ser vistas. O rosto deve ficar virado na direção da Meca, o templo sagrado dos muçulmanos. Por lei, um corpo só pode ser transportado em caixão. Mas na religião islâmica, depois de chegar ao cemitério, o caixão não tem mais serventia. O caixão é doado para instituições e depois lava-se o corpo do morto. Depois disso, é enrolado com as mortalhas, somente com as mortalhas. Não tem roupa, não tem nada. Depois é trazido para esse local aqui, onde é feita a oração fúnebre. E daqui, é levado direto para o túmulo e enterrado no túmulo sem o caixão. Para os muçulmanos, todo dia é dia de lembrar dos mortos. Nós lembramos dos mortos cinco vezes ao dia nas nossas orações, quando nós suplicamos por eles. E é o melhor que o morto, ele pede para nós, que nós supliquemos por ele. E a pessoa pode visitar o túmulo, o cemitério, quando quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto